Oi, pouquinho de sono, né? Mas ó, um feliz novembro, tá? Último dia do mês, que Deus abençoe você e família. Não se preocupa não, que tudo vai dar certo, tá bom? Tudo vai dar certo, já deu certo na sua vida. Não se preocupe, vim aqui orar um pouquinho por você, tá? Curte, compartilhe esse vídeo pra muitas pessoas que estão precisando agora de uma oração, de uma meditação. É muito bom a gente se comunicar, conversar, né? Sempre com fé no coração, não desistir, é assim mesmo a vida. A gente tem que passar por muitas coisas, porque a gente tá aprendendo, né? A gente vai amadurecendo, tá bom? Então, impaciência, nada de perder a cabeça, amanhã, segunda-feira aí, dia primeiro de novembro, faça uma oração, agradeça a Deus por mais um mês, mais um dia, mais uma semana, né? Mais um ano aí que tá acabando. E que tudo vai dar certo, tá? Pra você aí que não tá bem com a esposa, abaixa a guarda você, pode ser você a mulher ou o homem, peça desculpa, perdão, converse, tenha um diálogo, tá bom? Pra você que tá à procura de uma porta aberta, de um emprego, sai amanhã cedo, vai entregar seus currículos, vai se cadastrar aí nas plataformas, tá bom? Tem muita empresa pegando, tem muita empresa que tá abrindo já as portas aí, né? Pra você que tá com discussão aí com amigos, não, não, tá? Faça as pazes. Ah, eu não consigo fazer. Consegue, você consegue tudo. Porque quem tem Deus tem tudo. Você tem Deus, então você consegue, tá? Pra você que tá de mal aí com a família, tem algum parente aí que não dá certo, né? Perdão, perdoe. A palavra certa é essa. Não esquente a cabeça, tá? Com nada. Viva a vida. Viva a sua vida. Ria. Levante a cabeça. Não se preocupe. Para. Deus não trouxe você pra esse mundo pra você ficar sofrendo, não. Deus trouxe você pra você viver alegre, tranquilo, em paz. Ah, as pessoas estão falando de mim. E o que que tem isso? Sinal que você tá brilhando tanto, que o seu brilho tá chegando em outras pessoas. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Tu já deu certo na sua vida. Então, é isso. Vamos. Vamos seguir em frente. Vamos à luta. Para as pessoas aí, namorados, namorada. Fale, eu te amo todos os dias. Dê um abraço. Abraça o seu pai, sua mãe. Dê bênção. Abençoe a eles. Abençoe a eles. Fale que amem. Que ama. Né? Ama. Né? Então... Desculpa, mas... Não se preocupe tanto. Não fique se lamentando tanto. Não fique esquentando tanto. Não. Uma coisa que eu vou falar pra você, que é curta e certa. A gente tem começo, meio e fim. Tá? Tudo que é vivo morre. Então, viva a sua vida o melhor possível. Não deu certo hoje? Alguém falou não? Não importa. É com esse não que você vai querer um sim. Vai correr atrás e vai conseguir. Tá? Não desista nunca. Sempre cabeça erguida. Ri. Ri sempre. Sempre seja feliz. Não demonstre o que você tá passando, o que você tá sentindo. Não. Ninguém tem que ter pena de você. E nem você de você mesmo. Eu já te falei. Quem tem Deus, tem tudo. Tá bom? Um beijão. Né? Vamos mais pra um mês aí. Mais uma semana. Mais um fim de ano. E vamos lá que nós chegamos lá. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui. Um beijão. Uma boa noite. Fica com Deus. Vamos orar só um pouquinho. Né? Medite aí em casa pra você se acalmar mais. E vamos lá. Né? Com a mão só, porque a outra tá segurando o celular. Ó, meu Pai, abençoa, Senhor, essa pessoa agora que tá orando comigo. Abre uma porta, Senhor. Abre os caminhos, Senhor. Dê Jesus sabedoria, meu Deus. Que tudo na vida dela se transforme em alegria, em paz. Tudo vai dar certo na vida dessa pessoa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-me as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação. Vale, vale do mal. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoa, Senhor, não só essa pessoa que tá orando, mas também toda a família dela. Todos os amigos. Abençoa também, Senhor, todos aqueles que estão precisando muito nesse momento. Que nunca falte nada pra essa pessoa. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Se quiser falar comigo. Tô aqui. Tchau.